Manhã de Setembro Toda folha verde brilha nas manhãs de sol Vamos passear pelo jardim do amor Vamos junto colher e flor Homem é bela a natureza Homem é lindo, que beleza A primavera chegou A primavera chegou Vamos construir a paz Listeza do meu peixe não vai ficar Enxugue o pranto e vamos passear Neste dia de sol Canta o lindo sabiá Saboreando frutos de mandacaru Canta o carão na lagoa Na chapa do sanhaçu O vento sobrando forte Embalando beijador É a lei da criação É o fruto do amor Como é bela a natureza Como é lindo, que beleza A primavera chegou A primavera chegou Eu quero passear pelas manhãs Eu quero uma banda de cachoeira Eu quero ouvir de perto o juriqui Cantando no pé da arueira No fim da tarde o chinão planta dobrado Vem o sol amarelado querendo se esconder Eu quero ver a lua cheia cor de prata Brilhando sobre a cascada esperando amanhecer Isso é viver Isso é viver Manhã de setembro Lindo céu azul Manhã de setembro Lindo, lindo céu azul Que lindo sembrante As cores do campo Toda folha verde brilha nas manhãs de sol Vamos passear pelo jardim do amor Vamos junto colher e flor Como é bela a natureza Como é lindo, que beleza A primavera chegou A primavera chegou A primavera chegou A primavera chegou Vamos construir a paz Tristeza no meu peito não vai ficar Descobre o planta e vamos passear Neste dia de sol Neste dia de sol Como é lindo, que lindo, que lindo, que beleza A primavera chegou A primavera chegou Vamos construir a paz É a lei da criação É a lei da criação Plantando no pé Plantando no pé da arueira No fim da tarde Ruxinol plantado abrado Vem o sol amarelado Queremos esconder Eu quero ver a lua cheia Cor de prata Brilhando sobre a cascada Esperando amanhecer Isso é viver Isso é viver